E estamos de volta e você que é do outro lado, para o que você está fazendo e presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você, que é uma conversa bem séria, viu? A gente toma cuidado na nossa vida e faz seguro de tudo, né? Tudo porque a gente se preocupa com o que pode acontecer de inesperado. Então por que não se organizar também para aquela hora que todo mundo sabe que vai chegar e nesse momento, quanto menos problema para resolver, melhor. O Cemitério Recanto da Paz acolhe toda a família e tem um conceito de jazigos americanos. Esse é um momento que ninguém quer viver, claro, mas na hora que chegar, quanto menos complicação, melhor para resolver, né? No Cemitério Recanto da Paz tem sepulturas de R$ 80,00 por mês e jazigos com duas gavetas a partir de R$ 137,00 e fica a 10 minutos da ponte Rio Negro. Ligue 3647-0150. Cemitério Recanto da Paz. A paz e a natureza em um só lugar. Bruno, é contigo. Um ótimo recado, viu, Márcia? E olha só, as quadrilhas que assaltam barcos na região preocupam a polícia. Roubos de cargas e combustíveis estão cada vez mais comuns aqui na cidade. A estimativa das empresas de navegação é que os ataques de piratas causam prejuízo acima de R$ 100 milhões por ano. Você tem ideia do que é isso? A gente vai ver agora na reportagem, na tela. Esta região do Porto de Manaus concentra refinarias e terminais de distribuição de combustíveis de grandes empresas. Daqui saem balsas carregadas de óleo diesel e gasolina que abastecem a região amazônica. O que elas transportam está na mira dos piratas dos rios. Os roubos são cada vez mais frequentes. Segundo a polícia, eles acontecem na região do Estreito de Breves, no Pará, entre Tefé e Coari, no Amazonas, e no Rio Madeira, em Rondônia. As autoridades do nosso estado e do estado do Pará e do estado do Amapá não deram basta no que está ocorrendo. Nós vamos ter que, infelizmente, paralisar a navegação em função do que está acontecendo. Este comandante de embarcação diz que os assaltantes agem com violência. O irmão dele, por pouco, não morreu. O sindicato das distribuidoras de combustíveis estima que, no ano passado, mais de 10 bilhões de litros foram roubados. Nos três primeiros meses deste ano, já são mais de 2 bilhões de litros perdidos para os piratas. Para a polícia, os combustíveis roubados nos rios abastecem garimpos ilegais no Amazonas e na região do Rio Madeira, perto de Porto Velho, em Rondônia. Todo garimpo, por exemplo, atua com combustível desviado ou roubado das cargas que vão para Porto Velho. O nosso objetivo vai ser buscar os locais em que esse material é acumulado para venda e fiscalizar mais os pontões, os postos de gasolina que estão na beira do rio, que, eventualmente, podem fazer a receptação do material furtado ou roubado e repassar ao consumidor. Quem trabalha com o transporte de combustíveis e cargas na Amazônia já pensa em abandonar a profissão. Tem um aquaviário que luta, né? Luta na vida, que passa muito longe da família, que viaja, vai e vem trazendo, procurando a melhoria da empresa, a melhoria da sua família e passa um construção desse aí, que até o próprio empresário pensa que o marítimo dos aquaviários estão envolvidos numa situação dessa. Algumas empresas têm contratado escoltas armadas, porque além de combustíveis, os piratas também levam aparelhos eletroeletrônicos que saem do polo industrial de Manaus. Os prejuízos somam 100 milhões de reais por ano. É um prejuízo que tem causado para as empresas uma dificuldade até financeira, tem empresas deixando de operar já por causa disso. E o que é pior, agora a gente percebe que de determinadas rotas as tripulações já não querem mais viajar. E não querem mais viajar porque está inseguro. No ano passado, esta balsa carregada de aparelhos eletrônicos e cosméticos foi saqueada em questão de minutos. Ela quebrou e esperava socorro quando foi atacada por piratas no Pará. Enquanto uns retiravam a carga, outros colocavam em pequenas embarcações. Alguns desses bandidos já estão presos, outros continuam a agir. 200 embarcações foram assaltadas no ano passado na região amazônica. Olha só, a gente está vendo aí esse caso muito sério realmente. A gente viu aí na brilhante reportagem de Marquise Pereira. Esses ataques aí realmente causando prejuízo acima de 100 milhões de reais por ano. Você tem ideia do que é isso, telespectador? Olha só, né? E olha só, a gente está vendo aí, a gente está vendo aí o que eles... No momento da ação dos bandidos, olha só, em que eles roubam e depois saem como se nada tivesse acontecido. Esses são os famosos piratas que roubam aí sem ter pena de nada, viu? A gente tem noticiado aqui no programa da comunidade por várias vezes, diversas vezes. A última vez foi roubar um flutuante. A gente lembra aqui, roubaram um flutuante e depois deixaram quilômetros depois aí de Manacapuru. É, são piratas aí que chegam com lucro a menos. Todo depenado estava, estava tudo sem nada. Só ficou a carcaça do flutuante naquela época, né? Algumas semanas atrás, na verdade. A gente também mostra, mostrou aqui no programa da comunidade, pessoas passeando ali pelo período tropical, ali na Ponta Negra, onde chegaram os criminosos e roubaram os celulares. Esses também aí são os famosos piratas, que não tem pena não, viu? E eu tenho certeza que a polícia vai trabalhar para colocar esse povo ruim, de raça ruim, atrás das graves. Agora, chega, dá aquela folhada, Ricardinho. Vamos com ela. Ela que sempre tem recados brilhantes aqui para a gente. Marcinha, qual é o recado dessa vez? Deixa comigo, Bruninho. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, olha só, gente. Os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos esses ômega 3 aqui são iguais. Por isso, eu recomendo para você o ômega 3 da Divi Confarma. Um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Esse é o ômega 3 da Divi Confarma. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há um bom tempo eu tomo ômega 3. E como todo mundo, eu achava que era tudo igual. Até que um amigo me indicou o ômega 3 da Divi Confarma, dizendo que tinha mais qualidade. Eu tomei e realmente faz a diferença. Os meus exames nunca foram tão bons. O ômega 3 da Divi Confarma realmente tem mais qualidade. Viu aí? O ômega 3 da Divi Confarma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais, hein? Olha só. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. O ômega 3 da Divi Confarma está à venda em todas as farmácias do Brasil. Mas você encontra preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija ômega 3 da Divi Confarma. O verdadeiro ômega 3. Obrigado, Márcia. Está aí o seu recado. Deixa comigo agora. Olha só, preste atenção no relógio. 12 horas e 18 minutos, terça-feira. Programa da Comunidade ao vivo. E solta essa sirene, Ricardinho. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já marcou o encontro pela internet? Muita gente já, né? Um jovem de 19 anos marcou o encontro pela internet com uma mulher na Zona Leste de Manaus. E ele pode ter sido vítima de uma emboscada. Ele foi assassinado com quatro tiros. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Juscelio Paiva. Juscelio. A vítima foi identificada como Alexandre Pimenta da Silva, de 19 anos. O crime ocorreu em um lanche na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira, na Zona Leste, aqui da capital, na madrugada desta terça-feira. Segundo informações preliminares, repassadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Alexandre foi vítima de uma emboscada. Ele marcou um encontro com uma mulher loira, ainda não identificada, que ele havia conhecido pela rede social Facebook. E, quando encontrou a mulher, ele foi abordado por três homens, que chegaram em duas motocicletas. Os criminosos efetuaram pelo menos quatro disparos contra a vítima, que ainda foi socorrida e levada ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu e morreu no início da manhã desta terça-feira. Segundo informações da polícia, a mulher que estava com o estudante fugiu na garupa de uma das mortos que estavam os criminosos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apura mais um caso de homicídio ocorrido na Zona Leste, aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente se relaciona com alguém através da internet. A gente está vendo aí imagens do local do assassinato, esse jovem de 19 anos que, com certeza, ficou apaixonadinho e foi ao encontro dessa mulher que fez esse ato criminoso contra esse jovem. São 12 horas e 20 minutos, a gente está destacando isso no programa de hoje, até para alertar você de casa, a não entrar numa emboscada dessa, viu? Conhece na internet, adiciona, bate um papo, mas não vai assim, não vai assim que pode acontecer uma tragédia que nem essa. Foi na noite de ontem, aí esse jovem de 19 anos. Pois é, olha só. Às vezes a gente não conhece a pessoa que está do nosso lado. Imagine quem você nunca viu na vida e só trocou um papo aí pela internet. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai voltar com mais um Destaque de Polícia. O taxista foi feito refém e colocado dentro do porta-malas. Olha só essa. Daqui a pouco tem mais Destaque de Polícia. São 12 horas e 21 minutos. O programa da comunidade, o Agora, volta já já. Destaque de Polícia. Transcrição e Legendas Pedro Negri